Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou TheHobby, se a gente mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal. Gente, em breve eu volto com as lives, assim que eu conseguir arrumar essa placa-mãe aqui, tá bichada, tá? Seguinte, vamos mostrar aqui uma rota, pra você conseguir Endo, tá gente? Eu tô com um Kong aqui, gente, e é bem basiquinho, tá gente? Olha só, olha o meu Kong. Você pode estar usando outro personagem também, tá gente? É só uma dica aqui, esse Kong é mais fácil, tá? Olha só que vídeo que eu montei, tá vendo? Um pouquinho de duração, um pouco de vitalidade, Você pode até colocar os mods normal aqui, tá gente? Vamos colocar o mod normal? Tá, vamos colocar aqui, ó, Vitality. Você vai ter um... um... um saquinho, tá vendo? Normal. Vou colocar Steel Fiber aqui, ó. Porque o... ah, no comecinho você não tem, né? Ele uspado... ó, vamos colocar ele sem uspado, tá gente? Bem assim, ó. Redirection. Vou tirar... vou até tirar essa aqui, ó. Vamos tirar Redirection. E vou tirar isso aqui também. Olha só, tá? Basicão, beleza gente, ó. Pior que isso, impossível. Show. Você pode estar fazendo com o Volt, se tiver. Tem que ser um personagem que seja rápido. Aí eu vou fazer com o Kong pra mostrar pra vocês qual que é a ideia. Bom, é o seguinte, tá vendo a minha parede aqui, ó? Cheio de... uns desenhos. Se mexendo. Isso são as esculturas Ayatan. O que você vai fazer com as esculturas Ayatan, ó? Vamos vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Em tesouro, certo? Vou pegar aqui, ó. Escultura Ayatan. Tá vendo que ela... Ó, tá vendo que ela vale aqui, ó. Escultura Ayatan vale 2.000 de Endo? Se eu colocar alto isso lá, ó lá, 3.400. Entendeu? Vamos fazer de novo, ó lá, ó. Alto e salar. Tá vendo, ó? Eu tenho bastante, ó. Toda essa escultura aqui, gente. Oxe. Tá faltando? Tá faltando. Tava faltando. Deixa eu vir aqui. Alto e salar. É, eu tô... Ah, eu tinha um pouquinho... Você vai precisar disso aqui, tá vendo? A Estrela Ayatan. Eu tenho bastante azulzinha, mas acabou a minha amarelinha, tá? Mas eu vou mostrar também, fazer uma dica aqui. Vou mostrar também aonde você conseguir isso aqui também. A amarelinha. Mais fácil, beleza? Ó, auto-instalei duas dessa aqui e instalei uma dessa aqui, beleza? Ó, essa aqui vale 2.300 de Endo e essa aqui vale 3.400, beleza? Vamos lá, apertar Esc, Esc. O que você vai fazer, gente? Você vai ter que liberar o mapa de Marte. Por que que você vai fazer? Aqui em Marte, vai ter uma rotinha legal, ó. Estamos na Terra, tá? Você vai ter que liberar Marte e Demos, tá? Que tá bem acessível agora, tá vendo? Beleza? É aqui que vai ser a nossa rota de Endo. Primeira coisa que você vai fazer, gente... Vamos vir aqui, ó. Vamos fazer a Amaru, tá vendo? Opa, desculpa. Aqui embaixo. O Batalha Amaru também tá em Marte, ó. Então por isso que eu falo pra você liberar a Marte, que você precisa ter acesso aos lugares que ela tá. Beleza? Aperta aqui, disponível. É uma missãozinha de tipo de captura. Os bichos devem ser level... Meu, é 15, 16, 20... É bem, bem simples, né? Tem que ter uma arminha... Um legalzinho... E até não precisa de uma arminha aqui, viu? Porque você precisa ter o objetivo, tá bom? Vamos lá achar ela. Rapidinho. É uma dica, gente, pra você... Tá quem tá iniciando. Ou até mesmo que a gente já tem o EGR veterano, tá, gente? Se já precisando de Endo, é um lugar que eu achei legal, tá? E tô aqui na minha conta Baby, tá vendo? Ó, mais T10. Beleza? E... Se eu tô chegando aqui com mais T10, você vai ter acesso lá. Vou vir aqui, ó. Falar com ela. Vou descer do NPC. Vou apertar o X. Ó, tá vendo aqui, ó. Extrair Endo dos meus... Se tem a Yatan. Tá aqui, tá vendo? Vamos lá. Vou extrair isso aqui, ó. Tá? Ó, vou pegar esses dois. Certo? Vou pegar mais esse daqui. Não vende, gente, se não tiver cheio, tá? Olha só. A mesma estátua que eu vendei aqui, ó. Ela vai dar... 2 mil e dá 3 e pouco, tá vendo? Vou tirar isso aqui, ó. Tem que ficar o nosso bem em cima, né? Tá vendo, ó. Aqui eu tenho quase 10 mil de Endo. Tá vendo? Vou extrair aqui, ó. Beleza? Show. Como você vai conseguir? Nela mesma, nesse mesmo NPC, vou apertar o X aqui, ó. Vou até, ó. Estou atrás do tesouro Aya Tan. Estou pronto. Vamos lá fazer isso aqui, ó. Como faz tempo que eu não faço. Vamos lá. E talvez estou enferrujado, né? É uma missãozinha bem simples, tá, gente? E o bom do Kong é que tem essa possibilidade de ele estar viajando aí na fumacinha, que é rapidinho. Se não tivermos importância, tá? Você vai penar um pouquinho até chegar lá, e você vai ter que precisar também, porque o paciente vai decorar um pouco do mapa lá. Tá? Apertei o ESC aqui. Vamos lá. Aqui tem que precisar de umas plataformas. Deixa eu apertar aqui, ó. Espera que eu estou com mania de apertar o Y. Vamos lá. Vamos lá, tá? Ó, está vindo também em básico. Eu vou até mostrar aqui quais são, qual é o... Ahn... Deixa eu ver os inimigos com qual que é o level desses inimigos. Ó, level 15, tá vendo? É bem suave, gente. Tá vendo? Estou lutando 2 no Kong aqui rapidinho, tá vendo? Só pra gente ir mais rápido. Ó. Eles são bem fraquinhos, ó. Vamos botar o 2 no Kong. Se você não tiver o Kong, tudo bem. Vai ter que fazer com outro personagem. Vai fazer com qualquer um, tá, gente? Mas... Vai ser um pouco mais difícil. Mas não tem importância. Ah, oh yeah. Quem falou que vai fazer bem facilidade, né? Tá, e aí eu vou tentar resolver esse... Nossa, outro elevador. Tentar resolver esse probleminha do placa-mãe. Vai, filho. Eu apertei o botão aqui. Ah. Ih, aqui é uma missãozinha assim. Você vai pisar na plataforma. Vai pisar na plataforma pra iniciar. Vamos lá. Ok. Não é aqui. Não é aqui. Ok, aqui. Vamos ver se é pra cá. Outra plataforma aqui. Vamos ver se é pra cá. Vem, passando. Aqui. Outra plataforma. Bem chatinha aqui, né? Parece. E aqui? Procura um artefato. 16 metros. Aqui em cima. Tem que ser rápido, tá vendo? Olha o que eu achei, tá vendo? Beleza? Vou extrair aqui. Faz tempo eu não fazia isso aqui, viu? E eles são meio aleatórios, tá vendo? Por isso que é bom. Até dá pra fazer com um bichinho rápido, viu? Um voo, se é legal. Agora você acabou minha mana, né? Vou extrair aqui, ó. E aí vou mostrar pra vocês aqui. Depois que eu aberto isso aqui. Eu acho que vocês não atiram muito dano, porque aqui é muito grande por baixo do bicho. Nem Annie é aqui. Nossa, aqui é. Não, não é Annie, não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, rápido. Bom, isso aqui é uma parte que você pode fazer outra semana, tá gente? Bom, vamos lá. Tá, e a gente já conseguiu aqui, ó. No finalzinho, ó. Se você acompanhar aqui. Ó, tá vendo? Então a nossa futura é a TAM. Beleza? E veio de quebra 2 que sai de árvore. Show! Aqui você faz toda semana. Beleza? Agora eu vou mostrar depois a rota que você vai fazer. Como eu tô na conta da Dave, eu ainda não fiz... Nem gravei Deimos, tá? Mas eu vou mostrar uma coisa interessante. Como eu não fiz nem uma vez Deimos, vamos ver se eu vou ter acesso lá. Beleza. Tô aqui, ó. Agora eu vou sair do meu Kong The Best. Vai, filha. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu deixar o Doris. Tá? Lá em Deimos aí, a figura muda, gente. Porque você precisa de um personagem um pouquinho melhor. Ou você faz alguma coisa pra ele ficar vivo, tá? Eu vou tirar aqui, ó, o nosso Kong. Deixa eu só mudar a build dele, tá? Eu vou deixar uma build aqui, que seria ideal. Esse daqui, tá? Mas aí já é bem hard Baby Frame, tá? Vamos pegar um personagem aqui, gente. Da Sarin. Só vou mostrar uma coisa pra você. Tem aqui o mais que eu tô jogando, beleza? Vamos pôr a build dela aqui, tá, gente? Mas assim, aqui não é mais pra quem tá Baby Frame. Faz o personagem. Esquece o personagem que é. Beleza? Vamos lá. O que você vai fazer? Agora eu vou voltar realmente a rota, tá? Toda semana você faz esse Batada Maruco. Consegue sua escultura. Seguinte. Você vai ter que liberar, gente, aqui, ó. Você tá iniciando. E eu não fiz nenhuma missão ainda, gente. Nem gravei vídeo sobre isso, tá? Eu entrei aqui na conta principal. Agora vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Necralist. Tá? E vai ter um local que você vai ter que, literalmente, ser carregado pelos caras. Tá? Não tem tanto jeito. Ele deve pedir maestria 6, 7, alguma coisa assim, tá? Vou apertar ESC aqui. ESC novamente. Seguinte. ESC. Viagem rápida. Mãe. Certo? Aqui na mãe, em Deimos, é onde se chama as missões. Vamos pôr caçado. Ó, minha reputação de entrar ali, ó. Tá vendo? Tem nada, tá vendo? Não fiz nada. Tô zero, tá vendo? Não fiz nada aqui nessa conta Baby aqui, tá? Caçadas. Mas o bom... Vamos ver se você pode vir direto aqui, ó. Eu posso ter acesso, tá vendo? Aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? O que é mais importante pra gente aqui, gente? Ó lá. Mew de Endo. Tá vendo? Além do que? Tem as estrelas Ayatã, Ambar, que você vai colocar lá. E a Relíquia, tá vendo, Axe? Esquece o resto aqui, tá? A gente não tá atrás. A gente tá atrás desses três itens aqui, tá? Principalmente desses dois. Show. Ó. Se eu vim aqui, ó. Agora eu vou vir e apertar ESC. ESC. Opções. Jogabilidade. Tá vendo aqui, ó. Tira da América do Sul. Você põe aqui, ó. América do Norte. E você vai colocar aqui 400 de ping. Beleza, gente? Aqui em jogabilidade. Tá? Confirmar. Pra quê? Literalmente você vai ser assim, ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nela de novo, né? Mãe. Perto ESC. Caçadas. Vou se eu fazer isso aqui, gente. Direto, ó. Tá? Essa caçada. Isso aqui. Pra gente conseguir as Relíquias. E foi Relíquia. Aí você vai a Tan. E o Endo. Beleza, gente? Vou botar aqui, ó. Só pra você mostrar pra vocês, ó. Eu vou começar a 10, tá? E você vai fazer essa missão aqui várias e várias vezes. Faz isso aqui, gente, ó. Quanto mais seja 6 ou 7, é importante. Faz isso aí, gente. Umas 40. Uma porrada de vezes. Se você conseguir aí. Imagina, se você fizer 40 vezes. Tanto Endo você vai ter. Tanto Estrela e a Tan. E tanta Relíquia Axe. Tanto recurso. Quando você fazer Demos. E assim. Não vai fazer Demos agora. Porque ele vai ser muito baixo, tá, gente? Faz isso pra poder conseguir os itens, tá? Ó. Eu deixei aquele jogo lá no jogo americano. Tá? Eu comecei a 10. Vamos ver qual que é o level dos caras que vão me ajudar. Tá? Literalmente eu vou ser arrastado aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Só sair do ping de... 100 e quantos mil aí de ping. Cadê? Vamos lá. É, o ping vai... É, aquele ping maior. Aquele ping de amiga. Nossa. Perdão. Olha lá. Eu tô com uma mesa, level 24. Um Rhino, level 20. E eu comecei a 10. Entendeu? Você vai na cola, ó. Só mostrar aqui rapidinho. Vamos abrir de César. Aí, abrir o mapinha, tá? O que você vai fazer aqui em Demos, tá? Quem vai... Mas quem vai entrar aqui? É a primeira vez que você vai entrar aqui, tá, gente? Você vai vir aqui, ó. Fazer as missõezinhas com os caras, tá? Vem aqui, ó. Segue o fluxo. Lembra quando eu fiz aquele vídeo lá sobre conseguir platina? Fazer o... Platina não. É, também da platina. Pra fazer lá as missões do Santuário Elite. É igual aqui, gente. Entendeu? Deixa os caras matar aí. Vai pegando o recurso. Eu tô no vivo, tá? O importante aqui, ó. São cinco missões, tá? Deixa eu apertar. Tá aqui, ó. Pra vocês verem uma coisa. A cidade vai ter as primeiras missões. É isso aí. Pera aí, se comigo. Para. Eu penso que tá travando. É bom assim, se você tiver, tem que tá um pouquinho fortinho. Se não tiver, tem que pra todas as vezes. Fica, tipo... Faz o que você tá jogando ali. Fala na mãe, né? Posso ver um bicho ali que... Vamos matar aquele bicho lá alto. Meio aí. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Fez a primeira parte. Recupere o artefato. Vamos lá. Aqui, assim. Aqui tem umas rotações, tá? São cinco... Cinco recuperações. Tem lá em cima um barra cinco. O que vai acontecer aqui? Cada vez que tiver... Você fazer uma... Fazer uma... Uma conquista aqui, né? Você vai tá conseguindo um prêmio, entendeu? E pode ser Estralhear TAM. Pode ser N. Vai fazendo. Vou fazer só um só. Vou ver o que vai dar aqui. Pra vocês acompanharem, tá? O bom... O bom personagem aqui é o Revenante, tá? Mas fica aqui na... De boa, tá? Eu tô fazendo... Só faz aqui, volume dele. E olha, o dele são 51, tá vendo? 50 e poucos bicho. Então, assim... Vem ficar vivo. Tá? Porque aí... Deixa os caras fazer alguma coisa lá. E você vai fazer um livro aqui, ó. É que eu já tô com uma buildzinha um pouco melhor. Mas se você não tiver um buildzinha fraquinho... Tipo, deixa os caras matar, sabe? Fica só se esquivando, correndo. Se você não tiver um buildzinha fraquinho, tá? 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 É que eu vou continuar aqui jogando, tá? Então é que é uma maneira de você tá conseguindo um Endo. É o farm de Endo, gente, tá? E também, ó. As estrelinhas aí é tanto, tá vendo? Beleza, gente? Deixa o likezinho no vídeo. Assim que eu conseguir receber... Receber, não. É... É receber também, né? Com gosto de dinheiro aí. Eu vou comprar uma placa mãe nova e a gente vai conseguir fazer uns vídeos, tá? Então esse é o farm ideal pra quem precisa de Endo, tá, gente? Vai ser sofrido um pouquinho, mas vale a pena. Valeu, pessoal? Então um abraço pra todo mundo aí. E valeu. E deixa o like. Não esquece de deixar o like. Valeu. Obrigado. Segura de coração. E deixa o like.